Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD saúda a iniciativa da apreciação parlamentar apresentada pelo CDS e nesta matéria cumpre-nos essencialmente salientar dois aspectos. O primeiro aspecto é que o PSD se congratula com o aumento do salário mínimo nacional. Uma medida que beneficiará muito todos os trabalhadores e a própria segurança social. Para lembrar, também o anterior Governo procedeu à sua subida para os 505 euros em 2014, logo que a Troika saiu do país. Os senhores do Partido Socialista prometeram-no em 2006 e congelaram-no em 2010 e a crise ainda nem tinha sido anunciada. Por isso, quanto ao princípio, estamos todos de acordo. Todos nos congratulamos com a subida. Mas, para nós e para o anterior Governo, sempre, sempre em sede de concertação social, reunindo e conversando com os parceiros. Procedimento que este Governo não teve. Os senhores falam em campeões. Nunca serão os campeões da concertação social. Sr. Deputado do Partido Socialista, solicito a sua atenção ao debate. Os senhores nunca serão campeões da concertação social. Os senhores são, sim, campeões da bancarrota e, por isso, deixo esse registro nesse seu campeonato. Segundo aspecto dizer-lhe, Sra. Secretária de Estado, que qualquer discussão em torno destas matérias, onde se discute quem paga se é o orçamento do Estado ou se é o orçamento da Segurança Social, temos uma discussão muito calculosa e prudente. Porque o orçamento da Segurança Social não pode ser o pagador de todas as políticas do Governo. Não pode ser o pagador da reabilitação urbana. Não pode ser o pagador de todo o aumento do salário mínimo que vier por aí. Os descontos do trabalho têm de ser garante do pagamento das prestações sociais. Em suma, Sras. e Srs. Deputados, para os senhores que anunciaram o virar da página da austeridade, deixe-me dizer-lhes que a página da austeridade ainda não virou. E não somos só nós que o dizemos. Sentem os portugueses. As previsões que os senhores refletem com o crescimento de 1,8% são duvidosas e dizem também os dados do INE que continuam com o desemprego a subir. E se Vossas Excelências ainda hoje lessem os jornais, veriam, tal como eu, que os desafios ao atual Governo e as críticas ao atual Governo e o elogio ao Governo do passado não são só feitas por esta bancada, Sra. Secretária de Estado. São feitas por figuras independentes que certamente aparecem para orgulhar o nosso trabalho e talvez tenha sido por isso que os portugueses nos fizeram ganhar as eleições. Muito obrigada, Sr. Presidente.